Essa daqui fala sobre plantação de café. Então, olha só, essa imagem que a gente está vendo aí é um pé de café. Então, o que a gente está observando aí é o fruto do café, que no interior vai ter a semente que a gente acaba utilizando para fazer esse líquido que mantém a gente acordado. Então, a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, como frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse enunciado, ele já está dando bastante informação para a gente. Então, quando ele fala que a pectina é um polissacarídeo, o que isso quer dizer? Que ela é um carboidrato formado por vários sacarídeos que estão se unindo. Então, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Açúcares fermentáveis. Açúcares que vão poder ser fermentados por organismos. A frutose, a sacarose e a galactose, que também são carboidratos, assim como o polissacarídeo ali, a pectina. E, ó, alcaloides, resíduos de alcaloides, compostos aminados. Por que ele quis falar para a gente que são compostos aminados? Porque compostos aminados são ricos em nitrogênio, tá? E essa informação, ela é bem importante. Por quê? Porque todo ser vivo, quando ele vai crescer, ele precisa de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas ele também precisa de nitrogênio para poder formar suas novas proteínas. Então, vamos entender por que esse resíduo contribuiu para esse processo de fertilidade do solo. Ó, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e hidrogênio. Gente, essa vai ser a alternativa correta para essa questão. Por quê? Porque a pectina, ela vai ser fonte de carbono, assim como a frutose, a sacarose e a galactose. E os alcaloides vão ser fonte de nitrogênio. Agora, vamos dar uma analisada nas outras alternativas. B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. O alumínio, ele pode ser uma substância, né, tóxica para o desenvolvimento de plantas. Mas ele está citando isso no enunciado? Não, em nenhum momento, né, isso é cogitado. Então, não é do que a gente está falando nessa questão. Letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Esse processo de compactação do solo, ele nem sempre é positivo, né, porque aí você vai ter uma redução da aeração do solo, ou seja, menos gás oxigênio vai entrar nesse solo. E aí, todos esses micro-organismos que existem ali, que estão fermentando a frutose, a sacarose, a galactose, pela falta desse processo de aeração, eles podem ter seu processo metabólico reduzido, né, vai prejudicar mesmo a saída, a saúde do solo. As raízes, elas precisam também dessa aeração para continuar se desenvolvendo. Então, não é uma coisa que a gente quer, assim, esse processo de compactação do solo. Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Gente, o pH do solo, ele pode ser alterado, sim. E tem plantas que vão preferir um pH mais ácido, tem plantas que vão preferir um pH mais neutro, ou então um pH mais básico. Mas em nenhum momento no enunciado se faz menção a isso, né? Então, a gente também já pode eliminar essa alternativa D. Letra E, apresenta efeitos inibidores para o crescimento, de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Gente, o que ele está falando logo ali, ó? Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo. Se está contribuindo para a fertilidade do solo, os vegetais que são plantados ali vão se desenvolver mais, vão crescer melhor. Então, não é a alternativa E, né? Ó, lembrando, questão 104, resposta correta, letra A. Beleza?